Oi gente, eu sou a Bessi Beira e se você não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a este canal. Hoje, neste vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre uma base muito hypada por aí pela internet, né? Uma base bem famosa, bem conhecida assim no mundo todo e que tem muita gente que gosta. Então eu vim trazer um pouquinho sobre ela pra mostrar pra vocês como que ela se comporta na minha pele, qual que é a minha opinião, se eu gosto ou não gosto, quais pontos positivos e negativos. E a base que eu vou falar hoje é a base Born This Way da Too Faced. Bom, a Too Faced já tem o tão hypado corretivo, também Born This Way, da mesma linha que essa base, né? São produtos muito famosos aí pela internet, né? E eu resolvi comprar essa base porque é uma base que eu ficava, gente, pelo amor de Deus, todo mundo fala assim, tão bem, né? Eu quero também. Se você não sabe, a marca Too Faced é do grupo Estee Lauder e eles têm um escritório aqui em São Paulo. Dentro desse prédio tem uma lojinha que vende tudo, acho que com 30 ou 40% de desconto, alguma coisa assim. São todas as marcas da Estee Lauder, não é só a Too Faced. E eu comprei essa base tem pouco tempo, então eu peguei uma promoção que era... Você pegava três produtos de qualquer marca, grupo lá da Estee Lauder, e o produto de valor mais barato saía de graça. Gente, compensou muito, o preço valeu muito a pena. Eu vou deixar o endereço da lojinha pra vocês, tá? Aqui embaixo no box de comentários, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, vocês vão lá conferir depois. Pra vocês terem noção, ó, eu peguei aqui no site da Sephora, ela tá custando 209 reais. Eu paguei 129 reais nela. Fiquei muito feliz, né? Porque normalmente base importada realmente é bem mais cara. E eu abri também no site Too Faced mesmo. Ela tá por 39 dólares, não é uma base barata. E é por isso que eu acho que é tão válido trazer um pouquinho aqui dessa base, né? Falar um pouco sobre o que eu tô achando, sobre a minha opinião. Pra saber se vale a pena investir todo esse dinheirão aí ou não, né? A base veio nessa caixinha aqui, ó. Uma caixinha toda rosa, que tem todos os componentes. A minha cor é a Pear. Acho que é assim que fala, Pear. Era lá, né, em português. E essa daqui é a base, ó. A embalagem, inclusive, é bem parecida com a do corretivo. E ela vem com um pump, tá? E o pump facilita muito a nossa vida, né? Bom, a embalagem não tem nem muito o que falar, né? É muito linda, é bem a cara das embalagens mesmo da Too Faced. Ela tem essa parte aqui que é de vidro, é bem resistente, fosco, né? Com esse detalhe aqui em dourado, escrito de Too Faced. Aqui tem o loginho da marca. E a Too Faced arrasa muito nas embalagens, né? Eles têm um conceito muito diferente, muito divertido, de trazer embalagens super lindas e diferentes, que conquistam, de fato, o nosso coração. Que eu, pelo menos, sou uma pessoa que sou muito influenciada, não só pelo produto que tem ali dentro, mas também pela embalagem, né? Quando é uma embalagem que chama mais a nossa atenção, a gente fica mais curioso pra saber. Enfim, antes de aplicar essa base aqui no meu rosto e começar a mostrar um pouquinho dela pra vocês, gostaria de dizer que a minha preparação de pele já está feita, porque eu não uso absolutamente nada no meu rosto, sem a minha preparação de pele estar pronta. Falando um pouquinho das cores, ela é uma base que está disponível em 35 cores, de acordo com o site da Too Faced. Tem da mais clarinha até a mais escura. A Too Faced, ela tem realmente uma variação de cores bem legais, assim, uma cartela de cores que consegue atender todo mundo. Eu vou ler aqui no site. Bom, essa base é uma base sem óleo. Ela vem com 30ml. Diz que ela tem um acabamento e uma cobertura naturalmente perfeito e natural, tão indetectáveis que eles pensam que você, inclusive, nasceu assim. Que é, de fato, né? Pra fazer justo ao nome dessa base, que é Born This Way. A gente tem uma cobertura de média completa, indetectável. Tem água de coco, que ajuda a reabastecer delicadamente os níveis de umidade da pele. Alpine Rose. Confesso que eu não sei o que é isso. A gente está falando aqui que ajuda a fortalecer a saúde e a resiliência da pele. E tem ácido hialurônico também, que dá uma aparência mais suave e mais jovem. Bom, vamos lá pra aplicação, né? Eu vou aplicar aqui, como de costume, na minha mão. Tinha um pump, rende muito, ó. Dá uma base cremosa líquida. Pode perceber que ela dá uma escorrida aqui. Então, ela não é totalmente cremosa. Mas é uma textura de base que me agrada muito. Eu não gosto de bases muito grossas. Eu prefiro bases mais líquidas, assim. Eu acho que funcionam melhor. Normalmente, elas têm uma boa cobertura, mas elas tendem a ser mais translúcidas na pele. A gente normalmente consegue ver a nossa pele que está aí embaixo, né? Não fica com aquele rebocão. Desse lado aqui do meu rosto, eu vou aplicar com um pincelzinho, pra gente conseguir ver a cobertura. Vou começar espalhando aqui do centro do meu rosto. E ela é uma base que espalha muito bem com o pincel. Ela tem uma cobertura que não é muito alta. Ela é muito delicada, essa base. A textura dela é muito fina. Eu consigo ver o que tem aqui por debaixo da minha pele. Mas, ao mesmo tempo, ela me entrega cor. Ela me entrega cobertura, sabe? Ela conseguiu cobrir as minhas manchinhas que eu tenho aqui, ó. Que eu tô com algumas acnes. Falha muito facilmente. Não fica marcada com o pincel. Justamente porque ela tem uma textura mais fina, você consegue esticar a base, né? Levar ela pra outros pontos do seu rosto e deixar ela com uma cobertura mais leve ou mais natural. A cor eu achei que ficou boa, apesar de estar um tonzinho abaixo. Ela deve ser a minha cor de inverno, com certeza. Agora eu tô levemente bronzeada comparada ao meu colo. Mas não ficou ruim, não. Não chegou a destoar muito, não. É uma cor que ficou boa pra mim. Com o meio lado do meu rosto aqui já aplicado. Eu usei praticamente metade de um pump. Ainda sobrou bastante na minha mão, que eu vou usar pra fazer o outro lado do rosto. Falando um pouco aqui da cobertura que ela deu. Achei que ela tem uma cobertura muito legal. É uma cobertura média. Me agrada, eu gosto bastante de base de cobertura de leve a média. Mas ela tem uma cobertura bonita. E o que mais me agrada neste tipo de base é que ela é uma base translúcida. Ou seja, eu consigo enxergar a minha pele por baixo, sabe? Agora, deste lado aqui do meu rosto, eu vou vir com a esponjinha, ó. A minha esponjinha tá levemente umedecida. Bom, base aplicada deste lado aqui com a esponjinha. E eu consigo notar, sim, uma diferença, tá? Do lado com o pincel, eu sinto que tá com uma cobertura média. E do lado com a esponjinha, eu sinto que tá com uma cobertura de leve a média. Ela perdeu um pouco de cobertura, sim. Justamente porque a esponja absorve mesmo, né? Um pouco do produto, é normal. E eu ainda consigo ver aqui, ó. Um pouco mais as minhas acnes desse lado aqui do que desse, ó. Bom, falando um pouco de cheiro. Ela é uma base que tem um cheiro, mas não é um cheiro muito presente. Não é um cheiro que me incomoda. Eu sinto cheiro mais aqui no produto acumulado no dorso da minha mão. do que no meu rosto. No meu rosto, eu não sinto absolutamente nada de cheiro. Bem tranquilo. Bom, agora eu vou aplicar do outro lado, aqui do meu rosto, tá? Que eu fiz aqui com a esponjinha, só que eu vou vir com o pincel. Pra gente ver se ela constrói camadas. Bom, terminei de aplicar aqui deste lado, né? Fiz uma cobertura maior. Claramente, a gente consegue ver que ela constrói camadas tranquilamente. Se você gosta e prefere uma cobertura mais alta, você consegue construir camadas aqui com essa base. Ela não é uma base pesada, muito pelo contrário. Ela é uma base extremamente confortável. Eu não sinto que eu tô usando maquiagem, sabe? É uma base que eu diria que ela tem um acabamento semi-mate. Ela não fica mate, não fica extremamente sequinha. Mas é uma base que se você pegar assim, ela transfere, tá? Ela transfere um pouquinho. Então, se você quiser, você pode selar ela um pouquinho com pó. E ela é uma base que acumula muito pouco aqui nas minhas linhas. Por mais que eu construa camada, ela não fica extremamente acumulada. Justamente por ela não ser tão grossa assim, né? Ela não ter uma textura tão grosseira. Ela acumula bem pouquinho aqui pra mim, aqui na região abaixo dos olhos. Eu só venho, dou leves batidinhas, mas não é aquela base que me envelhece, nem nada. Uma outra coisa que eu gosto dela também é que ela tem uma luminosidade natural. Ela tem um glow de uma pele natural, sabe? Ela é uma base que deixa um aspecto natural, vicioso, de pele saudável mesmo. Ela não é uma base baratinha. Ela tem um custo alto, de fato. Assim como a maioria das bases importadas, né? Mas, na minha opinião, ela é uma base que vale muito, muito, muito a pena. Não me arrependo. Inclusive, eu super recomendo. Se você tava na dúvida, se você queria comprar essa base, é uma base que eu recomendo muito. Entrou pra uma das minhas bases favoritas da minha coleção. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa o seu like, o seu joinha. Vai lá me seguir no Instagram também, que é arroba Bs Ribeiro. E um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!